Ah, moleque doido, 6 tiros de mil nessa pistinha maravilhosa aqui mais uma vez, de mil não, olha, até desnorteado a gente fica, 6 tiros de 600, treino espetacular, nossa moleque, mas eu tô feliz, 1,47, 1,46, pace de 2,55, 2,59 moleque, nossa senhora, evoluindo a cada semana, a cada microciclo, vamos com muita força, tô extremamente realizado, ah, e, nossa cara, não é expectativa, final do ano, pro ano que vem, os 3 por mil no 5K já tá aí na frente, nossa, por isso cara, saiba treinar, respeite seu corpo, treinos leves, conforme o que dissemos na live de ontem, são fundamentais pra te dar solidez pros treinos fortes e pro seu pace forte, que é o nosso tão sonhado pace na nossa distância favorita, focado e centrado, hoje para todos sempre.